É isso aí, galerinha, que acompanha o nosso canal, hoje eu tô aqui com o meu cumpadre Marquinhos do Pandeiro. Valeu, Luiz. Valeu, João. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo carinho de ser. Poxa, então o Marquinhos, pra quem não sabe, é um parceiro que soma com a gente aí nos Pandeirinhos. Ele é lá de Londrina, tem o samba, quintal do samba, né Marquinhos? Sim, samba e samba não vindo. Inclusive, agora é dia... Dia 14, sexta-feira. Sexta-feira agora, hein, ó. O terceiro edição, né. Ó, e quem se... vai ser sorteado os brindes também, ó. Pense Pandeirinhos lá do Rafinha. Obrigado aí, Rafinha, também pela moral, sempre um carinho aí com a gente aí, peguei esse boné mais cedo aí. Mas é isso aí, galera. E a gente, papo de samba é samba, então escolhi uma música aqui da gente pra... Tirar um som com o meu pai de Marquinhos que hoje tá na Tantã, né, mano. Boa! Cantei, plantei semente, germino nova raiz, o samba faz a gente mais feliz, sou elo da corrente, moldado na matriz, o samba é quem dá a diretriz. Se é samba de roda, girou, se é gira da vida, girei, se ouvir a cuica, rucá, vou pro samba até amanhecer. Cultura de valor, germina em qualquer lugar, tem sofrimento e amor. Meu samba é canto popular, se é samba de roda, girou, se é gira da vida, girei, se ouvir a cuica, rucá, vou pro samba até amanhecer. Marquinhos, obrigado aí pela participação, é uma participação breve aí pra você se inscrever no canal, aquele vídeo teaser, né. Se inscreva no canal, vai receber os brindes aí em breve aí pros inscritos, muita coisa legal. E acompanha aí a P-Studio e só clicar. Valeu rapaziada, valeu Marquinhos. Valeu, abração. Valeu, Gui. Valeu, querido.